A história começou quando ela juiz Dez seres alienígenas que botam pra quebrar Se eu carrego no meu pulso, quinta terra devo salvar É o bem dez Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Mas eu preciso contar com o mundo do velho que tecer Outras férias normais não imaginaria que Dentro do coleta, um relógio eu vi Grudando em mim, o homem in a dream No que se baseia esse relógio no meu corpo Eu sei que eu ganho poderes com seres de outro mundo Dez seres a minha escolha, quando aperto com essa trama O meu corpo se transformando, como se eu se enxame O meu corpo se transformando, como se transformando Porque eu não tô queimando Eu falo em cair a dar Mas não para por aí Então por favor, não se esqueça Eu tô sentindo o seu cheiro Como se transformando Escolhendo outro herói Eu tô indestrutível Como um diamante que relógio e cria Então percebi que com grandes poderes vem Grandes responsabilidades Então prometo que eu vou fazer o bem De verdade, de verdade Inimigos no caminho Dessa forma eu descubro Que é de origem alienígena O relógio em meu pulsou E tem alguém que quer Muito esse poder Qual é o seu nome? Ele vira atrás de você Outro ano Novos seres de outro mundo Mas salva a terra Somente um garoto E é pra isso que agora resgou Que é poder de fã Chama-lão Florejo medo Botei na cor Acelerei Rapidão Tá querendo Mas vou arrepender O mortador do ambiente Conhecendo o Kevin Sem ser Mais um ladrãozinho Barato Então não rouba o limite Ou eu vou ter que esmagá-lo Se precisar de uma mãozinha Ou então de quatro peças Acabou de acontecer Ele pode absorver A espécie de quatro braços Usando o meu poder E eles não param de vir Atrás de mim Eu sei que é perigoso Ficar aqui Não quero nunca mais Eu vou mais assim Então toma desse Dão hora de partir Como eu fui tolo Pensei que sozinho seria melhor Mas percebi que sou mais forte Com pessoas ao redor Se tem qualidade, a gente está de novo Pobate, tem um ódio, um pedido Parabéns e sacolante Eu me acelarei Gente de CLR8 Entra, velocidade Quando o mal aparece em chão O bem destrói Inímigos não esquecem É hora de vir herói Já apareceu Aquele que falavam Sabem o que eu faço Não liguei meu relógio Não é tão fácil assim Vai ter que arrancar meu braço Pensei não, vai querer Comprar briga com Vilgax Como sabe o nome dele? Explica isso, vou mais E os encarnadores Não são o que imaginam Nós protegemos Terras de alienígenas Então vi o Vilgax Não machuque ninguém Só leve a mim Só tire minha vida A mão mais poderosa do universo inteiro No pulso de um moleque Mas eu voltarei, eu prometo Desloqueado não voerá e pelo visto não faz nada Ele é completamente inútil, sabendo apenas rodar Mas está de volta Usando os meus poderes Se passando por mim Absorveu todos eles Disse que era perigoso Virou uma aberração Então tem todos os meus poderes Acho que não apresentei Ainda pode Vai na guerra para sempre Então até nunca mais Não bem tênis Só voltarei De te vou atrás Liberando um novo alien Em meio ao perigo Chamado se pós selvagem Lança se pós de espirões E o Vilgax Retorna E quer vencer o aliado Deixa minha prima em paz Pega o relógio e meu braço Eu realmente amando Teus poderes de alien Do que você tá falando O relógio sempre foi seu bem Em meio ao caos Na minha frente o futuro Em meio ao caos Lobisomem no escuro Se juntando ao relógio Mume lobisomem Dar o que não vou esquecer Bem Victor Frankster E agora pode ver Que eu fiz por merecer Liberado um novo poder Com tudo literalmente comer Tô em clã e segurando Além novo liberado Com mega olhos Venço os dez negativos Aliado Não foi o fim Tá louco o military Com a ajuda de Azimut Gigante vencendo a briga Mas preciso aumentar A minha força Essa liga me enxergar Mortando Loucos Seres de Outro mundo Mais Alba Terra Somente um garoto E é pra isso que Agora rendo os gols Porque se assustou Que o pão das mãos Deixa nos ares Vai pelo injeção A violação Vida De a alma De destruir Vem é Não é E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti